Isso mesmo, usuários da chamada profilaxia pré-exposição PrEP ao HIV com idades entre 15 a 45 anos passam a integrar o público-alvo para a vacinação contra o HPV aqui no Brasil. A orientação, a medida foi dada através de uma nota técnica publicada nesta última quarta-feira pelo Ministério da Saúde. Segundo o documento, o grupo deve receber a vacina quadrivalente que protege contra os tipos 6, 11, 16 e 18 do vírus. Nesse caso, o esquema é indicado, é de 3 doses com intervalos de 2 meses para a primeira dose e com intervalos de 3 meses para a segunda dose. Usuários de PrEP com o esquema vacinal completo contra o HPV não devem ser imunizados novamente. Já os usuários que já foram imunizados contra o HPV, mas que estão com o esquema incompleto, devem aí completar as 3 doses do imunizante. Para ser imunizado, basta procurar alguma sala de vacinação da rede pública e apresentar algum tipo de comprovação que faz uso do medicamento de PrEP, incluindo o formulário de prescrição do imunizante, prescrição de PrEP, cartão de seguimento ou próprio medicamento. Até então, o público-alvo para vacinação contra o HPV eram crianças e adolescentes de 9 a 45 anos de idade com esquema de dose única, também indivíduos imunossuprimidos de 9 a 45 anos, incluindo pessoas com HIV e AIDS, indivíduos, pacientes oncológicos e transplantados, e pessoas de 15 a 45 anos que sofreram, que foram vítimas de violência sexual. A profilaxia pré-exposição ao HIV, ela consiste na tomada de medicamentos antirretrovirais como forma preventiva, com a finalidade de permitir que o organismo esteja preparado para enfrentar um possível contato com o vírus do HIV. A estratégia começou a ser oferecida pelo Sistema Único de Saúde de forma gratuita a partir do ano de 2017. No Brasil, a PrEP está indicada para pessoas a partir de 15 anos de idade, com um peso corporal igual ou superior a 35 quilos, que sejam sexualmente ativas e que apresentem risco aumentado para a infecção do vírus. Volto com vocês aí no estúdio.